C-L-A-A-N-G-R-U De manhã cedo o sol Tem feito ao meu quintal A tarde a chuva cai Redunda o meu quintal Se o sol brilha demais E seca o meu quintal A chuva logo traz Vida pro meu quintal Nada é só bom ou mal Ser ou não ser feliz Passa por rir das coisas mais banais Quando não sai como a gente quis Se chove ou se faz sol Já não me importa, eu sei Você vai sempre estar Comigo pra cuidar Do meu quintal De manhã cedo o sol Enfim tá o meu quintal A tarde a chuva cai Inunda o meu quintal Se o sol brilha demais E seca o meu quintal E seca o meu quintal E seca o meu quintal Nada é só bom ou mal E seca o meu quintal Você vai sempre estar Comigo pra cuidar 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 Brincar no meu quintal Meu quintal